Música 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 Vou te pegar, essa é a galera da vida Seguindo agora nessa nova onda Sou mirada, dormindo a marcação Vou na verdade, te seguindo as ordens do meu capitão Capitão Checa vem dançando com a galera Essa é esse lugar que é a tua emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda Onda, onda, olha a onda Vou te pegar, te manhar, mas sabe o que vai abarrar Mas te pegar, te banhar, o que vai abarrar Olhou o seu rostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pezinho Olhou todo o corpinho, deixa que eu desviar Olhou o seu rostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pezinho Emmu mulher Eu tô no carro do meio do tremo sei no carro Balança pra cá, balança pra lá Forme-se do treino e eu quero separar Balança pra cá, balança pra lá Sacude o treino e eu trejo separar A CIDADE NO BRASIL Andou na cancha, cuidado com o barão vai te pegar Andou na cancha, cuidado com o barão vai te pegar